Salve, salve, cinéphilos! No vídeo a gente vai falar sobre o primeiro episódio da nova série Falcão e o Soldado Invernal. Ah, que saudade que eu tava de vir aqui comentar toda sexta algum episódio novo de séries da Marvel. A gente teve aí WandaVision nove episódios que fechou com chave de ouro, com uma história linda, que eu gostei bastante. E tava ansioso pra voltar aqui pra comentar os episódios de sexta, agora com Falcão e o Soldado Invernal. E logo após, já 11 de junho, estreia a série Loki. E ainda uma próxima, não foi confirmada, mas a gente já sabe que tem algumas aí pra estrear. E eu acho que vai vir uma atrás da outra. Disney Plus tá aí pra segurar os seus assinantes, com certeza, com essas grandes produções, nível de filmes da Marvel Studios. Então tem conquistado muito público, deu certo com WandaVision, uma fórmula bem diferente aí, apresentando os sitcoms. Os primeiros episódios não agradaram tanto ao público, mas até o final da temporada acabou agradando e surpreendendo. E Falcão e o Soldado Invernal começou um pouco diferente, né? A trama já agradou logo de cara, pelo que eu já escutei o primeiro episódio. Tem muita ação e já apresenta uma história bem diferente de WandaVision. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a trama desse primeiro episódio, falar sobre o vilão Barão Zemo e também o personagem que apareceu no final desse primeiro episódio. E se você curte os vídeos toda sexta que eu trago aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar muita curtida aí pra ajudar no crescimento. E se você quiser ficar por dentro ainda mais dessa história e não lembra muito o que acontece nos filmes, eu sugiro vocês assistirem Capitão América 1, 2 e 3, principalmente o 2 e o 3, e se der também Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Além disso, também disponível no Disney+, tem uma série bem curtinha com episódios de tipo 6, 7 minutos cada, chamada Lendas, que faz um resumão bem por cima de fatos, mostra as imagens do que aconteceu com os personagens nos filmes da Marvel. Então assim, antes de estrear WandaVision, estreou um episódio da Wanda e um episódio do Visão. E assim como agora com Falcão e o Soldado Invernal, estreou um episódio do Falcão, um do Soldado Invernal, um do Barão Zemo e um também da Sharon Carter, que também vai aparecer na série. Eu fiz isso, assisti todos esses filmes que eu falei pra vocês, pra ter uma lembrança maior, porque assim, Capitão América 1, se eu não me engano, estreou em 2011 e o 3 estreou em 2016. Então assim, faz bastante tempo. Do primeiro filme, 10 anos, e do terceiro filme do Capitão, 5 anos. Então assim, eu lembrava de algumas coisas, mas pontos assim, importantes da trama, como do vilão, por exemplo, eu não conseguia lembrar tanto. Então eu acho importante rever esses pontos. Eu vi esse primeiro episódio como mais de apresentação, mostrando como estão os dois personagens após o blip do Thanos. WandaVision se passa um mês após o blip do Thanos, essa palavra às vezes eu me embolo pra falar. E Falcão e o Soldado Invernal se passam seis meses após o blip. Então assim, a gente vê o Sam retornando pra irmã dele, aos negócios da família, tentando um empréstimo com o banco, tentando, digamos, ser uma pessoa normal, mas ele até é reconhecido pelo atendente do banco, que pede pra ele tirar uma foto com ele. Enfim, a gente vê que ele não consegue retornar à vida normal, que o aspecto de herói ainda vive nele. E por outro lado, temos o Bucky. A gente vê ele tentando retornar à vida, tentando socializar. Ele precisa fazer novos amigos, segundo a terapeuta, ele precisa socializar. É muito difícil dele se abrir com alguém. A gente vê que ele até tenta aplicativos online, encontros em aplicativos. E tem uma zoeira que eu vou colocar aqui, ele no Tinder como se tivesse 106 anos de idade. Muito bom esse meme. E a gente vê que ele tenta um date, eu não sei se aquela personagem vai permanecer, se pode ser um par romântico pra ele. Eu acredito que seja bom pra ele, porque, né, 106 anos, a última vez que ele teve alguém foi no primeiro filme do Capitão América, que a gente vê que ele era bom, né, nisso. Ele tinha lábia, já o Capitão América não tinha. O Steve Rogers era bem tímido, não conversava com mulheres. Já o Bucky era bem diferente. Então eu acho bacana eles terem resgatado isso no personagem. E a gente vê nele também a culpa dele ter matado o filho do Iori. O personagem ali que tá como um pai, digamos, pra ele. Que ele parece gostar bastante do personagem. A gente vê a culpa que ele carrega. Até mostra a cena dele assassinando o filho, quando ele estava como o soldado invernal, ali, aos olhos da Hydra. Então ele se arrepende. Muitas das coisas ali não era ele, né, não era consciência dele. Então todos os assassinatos, todos os crimes que ele cometeu, não foi de propósito. Então ele sente muita culpa. A gente vê o personagem bem pra dentro, assim, né, bem, como que eu posso dizer, retraído, tentando socializar. Na verdade ele nem quer, né, a terapeuta que fala pra ele tentar. E vamos ver. Eu acho que ele vai se sair bem no relacionamento com o Sam e com a Sharon também, contra o Barão Zemo. E quem é o Barão Zemo? Ele é um vilão que foi apresentado em Capitão América 3, Guerra Civil. Ele é interpretado pelo ator Daniel Brew, que pode ser visto aí maravilhoso em The Alienist Protagonista e também em Bastardos Inglórios. Ele decidiu seguir os planos malignos do pai de que apenas uma raça poderia controlar o mundo. Helmut Zemo era filho de Henrik Zemo, um cientista nazista que se tornou o pior inimigo do Capitão América no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Ele não possui superpoderes, ele é um humano comum, digamos, mas ele é muito inteligente e ele é muito bom de briga. E a série promete recordar as origens do personagem e como ele se tornou esse vilão do Capitão América e possivelmente, com certeza, o vilão da série Falcão e Soldado Invernal. Ele era agente do exército de Sokovia e passou por um trauma culpando os Vingadores pela morte de sua família, pelos eventos que aconteceram no filme Vingadores, a Era de Ultron. Nisso, ele tramou uma vingança contra eles, mas como o personagem não possui poderes, ele falou, como que eu vou derrotar eles? Colocando eles pra brigar. Por isso que no filme Capitão América 3 Guerra Civil, a gente vê que ele ativa o lado mal do Bucky, colocando o Soldado Invernal contra o Capitão América e também o Homem de Ferro contra o Capitão América e o Soldado Invernal, porque nesse filme o Capitão América protege o Soldado Invernal contra o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro percebeu, a partir do Barão Zemo, que foi o Bucky que matou os seus pais há muito tempo. Então, o Homem de Ferro queria vingança e por isso que tem o confronto entre eles no final do filme. No final desse filme, ele tenta se matar, mas o Pantera Negra impede isso e coloca ele como prisioneiro. Então, a série provavelmente vai mostrar como ele saiu dessa prisão, como ele passou após esses eventos do filme. Eu gostei bastante desse primeiro episódio, eu acho que teve cenas de ação padrão filmes Marvel. A diretora da série já disse que eles pensaram em criar a série como um filme de seis horas, divididos em acontecimentos aí dos episódios, e então promete bastante ação. E quem é aquele novo Capitão América que é apresentado bem no finalzinho desse primeiro episódio? O nome oficial dele é John Walker, mas ele já teve alguns nomes, como Super Patriota, até Capitão América e o mais recente, Agente Americano. Ele fez parte do exército e topou passar por alguns experimentos de um cientista, ganhando assim uma super força. No começo, ele adotou o nome de Super Patriota, se sentindo superior aos ideais do Capitão América, até criando uma rincha aí contra ele. Inclusive, nos quadrinhos, ele passou a usar o nome de Capitão América por um tempo, mas no futuro, passou a ser o Agente Americano. O uniforme dele é muito parecido com o do Capitão América, inclusive até o seu escudo de Vibranium. E até as suas habilidades são meio semelhantes. Por enquanto, não temos muitas teorias pra criar nesse primeiro episódio. Eu acredito que ele foi mais introdutório mesmo, pra gente sentir como a série tá vindo. Logo depois, eu acredito que eles já vão apresentar o Barão Zemo logo no segundo episódio, porque eles vão introduzir um pouco do passado dele e mostrar como ele se tornou esse vilão, provavelmente, da série, até que o Bucky e o Sam lutem contra ele. O vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui comigo toda sexta, vídeo novo, comentando sobre a série. E me diz aí o que você achou tanto do vídeo quanto da série. Muito obrigado se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo e um grande beijo.